E aí família, tudo verde com vocês? Sejam bem-vindos aí para mais um pós-jogo do canal e a primeira derrota aí do ano, né? Então a gente vai comentar sobre esse jogo. Quem me acompanha faz um tempo sabe que aqui a gente analisa jogo a jogo, tá? Então vamos analisar o primeiro tempo do Palmeiras, vamos analisar o segundo tempo do Palmeiras, vamos analisar o jogo em si. Só para falar aqui para vocês que hoje eu não vou escolher o melhor da partida, para mim não teve os três melhores, que eu fiz isso no meu último pós-jogo e falei para vocês que ia ser algo frequente aqui no canal, né? Mas eu também tive uma dificuldade aqui no segundo tempo, 10 minutinhos aqui, a luz de casa aqui acabou, a energia e só voltou aos 40 minutos, então eu fiquei um bom tempo aí ouvindo pelo rádio e acompanhando pelas redes sociais, o pessoal estava falando, então eu fiquei um bom tempo no segundo tempo aí sem acompanhar o Palmeiras. Vou começar falando sobre o primeiro tempo do Palmeiras, que foi horrível e eu espero aí, já vou deixar falando aqui de cara já, tá? Que esse primeiro tempo do Palmeiras não se repita durante a temporada de 2019, por quê? Porque eu vi um Palmeiras preguiçoso, né? E por que preguiçoso? Porque parecia que o Palmeiras tinha comido uma feijoada ali, estava lento, sem vontade, o time do Bragantino tocando a bola, chances claras de gols para o Bragantino e o Palmeiras dormindo, teve parada técnica aí, acho que 30 minutinhos, acho que antes, não sei se foi, não lembro se foi antes ou depois do Palmeiras, foi antes do Palmeiras fazer, não, depois do Palmeiras fazer a paralisação, não só o Palmeiras com o Bragantino, fizeram uma paralisação ali e o time do Palmeiras nem merecia tomar do água, viu? Porque ficou andando em campo e então, inclusive, aos 4 minutos teve o primeiro gol aqui, primeiro gol não, desculpa, primeiro ataque do Bragantino, Então, o Palmeiras foi chutar a primeira bola para o gol, gente, a primeira, aos 29 minutos, eu acho, se eu não estou enganada, foi a única finalização do primeiro tempo, por quê? Porque aos 33 minutos, gente, está muito calor aqui, eu estou derretendo, tá? Desculpem aí. Mas, é, 33 minutos foi o gol do Bragantino e o que aconteceu? O Palmeiras reagiu no primeiro tempo, depois do gol do Bragantino? Não, o Palmeiras continuou dormindo, né? Teve que ir para o segundo tempo, fazer as substituições para o Palmeiras acordar. Então, eu espero que ao longo aí de 2020, o Palmeiras não repita esse 2020. O Palmeiras não repita esse jogo. Ah, Cassio, o Palmeiras não vai ganhar todos os jogos, é começo de temporada, paciência, gente, isso eu sei, tá bom? Isso eu sei, acompanho o Palmeiras há muito tempo, igual vocês, mas o que eu estou dizendo, a postura em campo, dormindo, é, tanto que o time do Bragantino estava marcando a saída de bola do Palmeiras e o Palmeiras dando vários chutões, entendeu? Algo que o Palmeiras, que deveria ter feito como o Bragantino, o Palmeiras fez muito isso no último jogo contra o West. Ai, gente, desculpem, mas a minha câmera parou de gravar de novo, então, lá vai a Cassio, tem que editar o pós-jogo aqui, tá? Só vou encaixar, nem vou editar praticamente nada. É, então, só lembrando que eu estava falando aí sobre que o Palmeiras tinha feito essa marcação ali na saída de bola, né, contra o West e também contra o São Paulo fez um pouquinho e hoje já não, né? Hoje o Palmeiras dormiu aquela ligação direta que a gente aqui odeia que o Palmeiras faça e, então, foi basicamente isso, o primeiro tempo, quem acompanhou deve ter ficado tanto com raiva quanto eu e a gente foi para o segundo tempo. Antes de falar do segundo tempo, gente, eu só queria lembrar para vocês, que vocês que gostam aí de fazer uma fezinha, nós estamos com uma parceria que é a OnXBet, tá bom? Inclusive, eu vou deixar fixado aqui no comentário o link e usando o código PALESTRINA, vocês serão um bônus muito gratificante. Então, você que gosta aí de acertar placares de jogos, gente, não percam mais tempo, cliquem no link aqui e usem o código aqui para vocês ganharem um bom dinheirinho aí e começarem a ganhar uma grana extra nesse fevereiro que se inicia, né? Beleza, então vamos voltar aqui para a análise do jogo. Só falando aqui do segundo tempo do Palmeiras, olha aí o Luxemburgo, gente do céu, que calor, desculpem, tá? O Palmeiras entrou com o Zé Rafael no lugar do Menino, o William no lugar do Wesley, o Wesley que fez um primeiro tempo hoje bem apagado, tá bom? E também ele entrou com o Scarpa, entrou não, né? Ele substituiu aí no meio do segundo tempo, o Scarpa no lugar do Vitor Luiz, aí era a parte que eu já estava assistindo o jogo, assistindo não, ouvindo pelo rádio, tá? Só que eu vi um Scarpa, pelo menos os comentaristas da rádio elogiaram bastante o Scarpa, então eu não estava assistindo, como eu disse para vocês, disseram que ele entrou super bem na lateral esquerda, e que foi positivo para o Palmeiras, então, né, sobre o Scarpa eu não tenho muito o que falar, como eu disse para vocês, eu não vi muito bem o segundo tempo, mas o Palmeiras conseguiu fazer um gol, né, de pênalti aí com o Dudu, o Dudu que fez um gol de pênalti e errou, né, disseram que ele errou aí um gol cara a cara, debaixo da trave, eu não vi também, como eu falei para vocês, não estava assistindo essa hora, só ouvindo, e um Dudu também que foi sumido aí durante o jogo, tá? Não escutei muito falando o nome dele, o Lucas Lima hoje, que eu achei bem abaixo do que estava jogando esses três últimos jogos, então, o Dudu fez o gol, e aí, o Palmeiras atacou um pouquinho mais, o Palmeiras foi melhor um pouquinho no segundo tempo, e foi basicamente isso, gente, o jogo do Palmeiras, tá bom? Acredito que vocês devem concordar comigo aí, só reforçando que eu gostei da entrada do Zé Rafael, mais uma vez, por mais que saiu o segundo gol do Bragantino, ele que fez o pênalti em cima do jogador, na hora ainda estava assistindo, não consigo falar para vocês aqui, será que foi, será que não foi, algum lance, por algum ângulo da câmera me pareceu que foi, por outro não foi, mas enfim, não achei que a culpa tenha sido total do Zé Rafael, a avenida ali, tá difícil os nossos laterais, então, gente, foi basicamente isso, espero que vocês tenham concordado comigo, e deixe um comentário de vocês aqui, o que vocês acharam desse jogo, o calor tá demais, e só incluindo aqui, o agradecimento aí do, que ontem eu acabei não gravando, mas incluindo o agradecimento do dia do meu aniversário, eu recebi muitas, muitas, muitas mensagens, foram mais de mil mensagens, nós chegamos a 91 mil inscritos, e isso não tem preço, sabe, eu sou muito agradecida a vocês, então, muito obrigada a cada um aí, que me desejou um feliz aniversário, eu aproveitei bastante, ontem eu deixei um pouquinho para descansar, também, e nós estamos aqui hoje gravando, gente, que calor, que calor, eu preciso de um ar condicionado nesse lugar, não dá, então, basicamente foi isso, a análise do jogo aqui, espero que vocês tenham concordado comigo, que o Palmeiras não repita o primeiro tempo, e um segundo tempo ali, mais ou menos, tá bom, então, fiquem ligados aí no canal, ative o sininho da notificação, que a qualquer momento, eu trago informações do Palmeiras para vocês, provavelmente, até amanhã aí, e, avante palestra!